Pô time, chegamos por aqui ó, primeiro outlet, primeiro dia na verdade em Miami, viemos no Sawgrass Mills, que é um outlet gigante, quer dizer, a gente acha que é gigante né, porque a gente ouve falar, porque a gente pensou na internet, e chegamos cedo, 9 e meia, o outlet abre às 10, mas já tem algumas lojas específicas né, tipo loja de departamento e tudo mais que já estão abertos, então vamos começar o rolê, e o que tiver de bom eu vou mostrar pra vocês. Esperamos um dia inteiro bem agitado de rolê aqui no Sawgrass Mills, e tá chovendo ó, por isso até a gente tá no carro ainda, chovendo, chovinha chata, mas enfim, bora que bora, partiu, Shopping Day Miami, eita. Olha o que temos aqui time, outlet da Nike, Nike Factory Store, é aqui mesmo que nós vamos começar nosso rolê de compras de hoje, bora, bora, o tamanho disso, meu Deus do céu, é bem grande, vamos lá. Olha aí esse time, Air Force, tem tipo vários modelos de Air Force no outlet por aqui ó, 110 dólares, 115 dólares o todo branco, o que dá mais ou menos uns 500 e poucos reais tá, pelo que a gente tá acostumado né, no Brasil, ó, 120 reais o Midi, que tá 999 no Brasil né, quase mil reais, aqui fica bem mais em conta, 125 dólares, o cano alto que inclusive eu estou usando hoje aqui ó, um, nesse aqui, nesse aqui eu paguei 900 reais, 900, acho que foi 999, 999 reais, aqui tá 125 dólares, realmente muito mais em conta do que no Brasil, e no Brasil é praticamente impossível você encontrar essa variedade de Air Force, e ainda branco no outlet, caramba, já entra por aqui ó, na entrada do outlet, e já tem essa grata surpresa por aqui, sensacional. Se eu parei de gravar nesse branco time, mas essa fileira inteira é de Air Force praticamente, olha isso ó, tem o All Black, 125 dólares também, meu Deus do céu, ó, tem esse preto com branco e Gansou, nesse solado por aqui, esse pelo que eu tô vendo tá 150, olha isso time, 150 dólares, ou então terroso, Air Force em tom terroso, eu vou ficar maluco por aqui, já tô vendo que eu vou ficar maluco, ó, 125 dólares preto com branco, branco com preto, 120 dólares, ô meu Deus do céu hein, olha isso que diferente, então, 89 dólares, esse aqui é pra quem curte algo realmente diferenciado, mas olha isso, 89 dólares nesse todo verde por aqui, nesse Air Force, sensacional, Air Force High 7 SP, meu Deus do céu time, vou ter que ser internado depois daqui, vai rolar uma internação time, porque o meu coração vai ficar batendo mais forte, então lógico que eu for, vamos que vamos, tem ainda aqui ó, se liga, eu não tinha visto, olha isso time, 89 dólares nesse diferente por aqui, hein, esse aqui, Low SP UC, caramba, eu pirei nesse aqui, hein, pirei Gore-Tex, que é aquele material especial, né, que é, se não me engano impermeável e tudo mais, 89 dólares, ó, 150 dólares nesse diferentão por aqui também, olha, esse aqui é o PRM Low, ok, ó, caramba, tem também este cara por aqui ó, 150 dólares da Undefeated, que é uma collab, olha, mano é muito Air Force, é muito Air Force, ó, mais um da Undefeated, 150 dólares, vermelho e branco, 150 dólares também, olha, 140 dólares, é muito Air Force, time, eu tô ficando maluco, olha esse aqui ó, esse aqui, Air Force One Low Ambush, olha que coisa linda, e que coisa diferenciada, né, é 129 dólares, meu Deus do céu, time, caramba, velho, primeira fileira aqui ó, inteira do Outlet, praticamente, de Air Force, olha esse aqui, time, eu comprei faz uns três meses mais ou menos, eu paguei lá no Brasil, na faixa dos 800, 900 reais, aqui tá 70, 80 dólares, 80 dólares, o que dá metade do preço, 400 reais mais ou menos, meu Deus do céu, velho, eu vou ficar maluco, tem nessa cor e nessa outra cor também por aqui, que inclusive tinha no Brasil também, tá, esse aqui tá mais caro, 129 dólares, mas esse aqui realmente muito, muito em conta, Air Max 90 por 89 dólares, 90 dólares, aí 90 dólares que dá mais ou menos uns 450 reais, tá, ó, esse aqui é o Terescape, Air Max Air Escape 90, bonito hein, sensacional, diferenciado também, e um preço bem legal comparado ao que a gente tá vendo no Brasil, de Air Max 90 também, ok? Ótimo aí, pelo que eu tô vendo por aqui, não tem essa de barrar, filmar não, tá ligado? Que nem é no Brasil, às vezes que eu não consigo filmar na Nike ou em outras lojas, já passaram vários vendedores por mim, tipo, do lado assim, eu filmando aqui, esse caralho mesmo, ninguém falou nada, então, é isso, eu entrei num momento aqui, peraí, tem muita opção, segura, segura, Air Flight 89, esse no Brasil eu nunca vi nessa cor, tá, nessa Colorway realmente diferenciado, né, 90 dólares, 90 dólares, 450 reais mais ou menos, ok? Esse aqui mais por diferenciação, eu achei bacana, aí nesse lado por aqui, ó, a gente vê um monte de Dunk, Dunk, olha isso, um monte de Dunk, Dunk Mid por 115 dólares, olha que bonitão, difícil de ver no Brasil esse modelo, hein? Aí nós temos por aqui, ó, mais um Dunk Mid, agora no Off White com Beige, olha isso, 99 dólares, 100 dólares, uns 500 reais mais ou menos, nesse cara por aqui, 84 dólares nessa cor, do Dunk Mid também, ó, sensacional. Aí Dunk High por aqui já, ó, nesse roxo, 125 dólares, tem esse laranja por aqui por 135 dólares, ó, diferenciadíssimo, Retro University, aí tem aqui, ó, Retro por 125 dólares, e é isso, e é isso, aqui já temos outros modelos, mas enfim, vários Dunks aqui no Outlet também. Olha isso, Timê, 29,99 no Nike Rush One, não é um modelo novo, atual, então mais, mas olha o preço, 30 dólares, velho, isso aqui dá o quê? 160 reais, 150 reais, mais ou menos, caramba, velho, muito em conta, muito em conta mesmo. Ó, PEC com seis meias brancas aqui, ó, da Nike, aquele modelo clássico, né, que todo mundo gosta, de qualidade, que dura pra caramba, vem seis aqui, tá, Timê, seis pares, aí fica 28 dólares, mais ou menos 30 dólares por aí, vai dar uns 140 reais, mais ou menos. Com seis, até que tá um preço legal, não tá tão em conta assim, mas no Brasil é muito difícil de encontrar esse modelo, e ainda no PEC com seis, tá? Então realmente tá valendo a pena. Olha isso, Timê, achei no paredão aqui, ó, com 30% off adicional. Ah, meu irmão, Air Force Midi All Black, meu Deus do céu, acho que é o meu número, hein, 10,5, 11, mais ou menos. Aí ele tá, ó, por 99 dólares, só que com 30% adicional, ele vai ficar, ó, 69,99, vai ficar uns 70 dólares, mais ou menos. R$350,00 num Air Force One All Black, ô meu coração, hein, Timê, meu coração. Timê, a Nike tava incrível, incrível como eu mostrei pra vocês. Eu comprei, fica até a final do vídeo, que eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no dia de hoje, por aqui. Agora a gente parou pra comer, porque a fome bateu já. Meio dia e meio agora, a gente tá desde as 9, meia, 10 horas, e é muito grande, a gente não viu nenhum desce em do outlet ainda. Fome em pouquíssimas lojas, mas vamos que vamos. Ih, a gente pegou comida nesse Greenleafs aqui, ó, que é meio natural e tudo mais, aí eu peguei um lanche, mostra aí, amor. É, frango marguerita, queijo, frango, manjericão, tomate seco. Aí a Carol pegou um suco de manga delicioso, muito bom. E eu peguei um suco, peguei o mesmo lanche que ela, né, e eu peguei um suco de laranja com cenoura, também uma delícia. Então, fica a dica aí se vocês virem por aqui no Sawgrass Greenleafs, muito bom. Não é barato, esses dois lanches e os sucos foi 40 dólares, mais ou menos, 20 cada um, mas é bom. Enfim, é isso. Primeiro, é o seguinte, a gente parou aqui mais um dia em Miami, pra dar um rolê em algumas lojas aqui, tem tipo um boulevard perto do nosso hotel, tá ligado? E eu queria mostrar pra vocês o carro que a gente tá rodando aqui em Miami, que a gente vai ficar aí por alguma semana, uma semana e meia, em Orlando também, se liga. Olha o brabo, é tipo um caminhão por aqui, a gente, deixa eu falar sobre o carro, né, é um Toyota, tá, deixa eu mostrar pra vocês por trás. Esse aqui eu nunca vi, tá, quando a gente chegou aqui e me falaram, ah, você vai pegar um Toyota, tal, né, aí eu falei, ah, beleza, acho que vão me dar um Corolla, né, tipo de praxe, um CDzinho. Aí me deram o Forerunner, que é esse carro por aqui da Toyota, que é simplesmente gigante, ele é muito grande, muito grande mesmo, cabe umas sete pessoas, cabe muita mala, muita coisa, enfim. Quem reservou esse carro pra gente por aqui foi o pessoal da Gol Orlando, sim, 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 que é uma empresa que gerencia toda a sua viagem quando você vier pra Flórida, pra Orlando no caso, né. Então, desde aluguel de carro, como a gente fechou com eles, até hospedagem, ingressos pros barques, enfim, tudo que você precisar. Quando você vier pra Orlando, você pode contar com a Gol Orlando, ok? Então, muito obrigado, Gol Orlando, pelo carro animal que vocês disponibilizaram pra gente passar esses próximos dias aqui na Flórida. E é isso, quem tiver interesse em vir pra Orlando, em vir pra cá, pros Estados Unidos, fala com o pessoal da Gol Orlando, que eles vão cuidar de todos os detalhes, né, pra viagem de vocês, ok? Agora vamos pras compras que o tempo urge. Chegou a hora, time Adidas, olha o tamanho, o tamanho dessa Outlet da Adidas por aqui. Ela entra por aqui, ó, quer dizer, na verdade essa entrada 2, né, e ó, toda essa loja aqui, olha o tamanho, olha o tamanho da loja, essa parte toda masculina, tá? E aí lá também é a parte feminina, então é muito grande, muito grande, acho que é o dobro da Nike por aqui. Vamos dar um rolê no Outlet da Adidas agora. É isso, time, aqui no Adidas tem o paredão de tênis, ó, 50% de desconto adicional no desconto já aplicado na etiqueta. Aí eu encontrei esse Adidas Hoops 3.0 por aqui, ó, ó o Black Cano Alto, bem legal inclusive. Olha o preço dele, ó, ele tava por 75 dólares, vai ficar com 50% de desconto, vai ficar por 37,50, o que dá mais ou menos uns 160, 170 reais. Meu Deus do céu, muito em conta, muito em conta mesmo. Olha lá, time, NMDS-1 no paredão com 50% a mais no preço de etiqueta, bem legal, hein? Esse aqui é muito massa, muito massa. Ele tava 200 dólares, vai ficar por 100 dólares na faixa dos 500 reais, 500 e poucos reais, o NMDS-1, sensacional. Olha que lindo, time, mais um NMDS-1 aqui no paredão, com 50% em cima do preço, que já tá com o desconto de etiqueta, esse animal, hein? Branco com cinza, sensacional. Nossa, pirei nesse tênis. O preço dele é 200 reais na etiqueta, 200 reais, ó, 200 dólares na etiqueta com 50%, 100 dólares. Vai ficar por uns 500 e poucos reais, mais ou menos. Caramba, esse é massa, hein? Esse é massa. Olha lá, time, ultra boost no paredão, hein? Cinza com branco por aqui, ó. Ele tá custando 190 dólares com 50%, adicional. O que nós temos aqui, ó, vai ficar por 95 dólares na faixa dos 470, 480 reais. Nem 500 reais nesse ultra boost por aqui. Bom preço, hein? Ótimo preço, né? TV3 Gore-Tex, ó. Bonitão, hein? Cinza com branco. Tá no paredão também, time. Vai ficar por quê? 75 dólares. Tá custando 150 dólares. 75 dólares, vou jogar o quê? Uns 370, 380 reais. Animal, animal. Beleza, time, eu comecei pelo paredão, né? Mas aí eu fui pra parte da prateleira aqui da loja, e aí o vendedor chegou e falou, velho, tá rolando uma promoção que é 50% em todos os produtos. Meu Deus do céu. Então, ó, se liga. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui tá custando 170. Só que ele tem 50% adicional nessa promoção da loja inteira. Então, esse cara por aqui vai ficar com 50% de desconto. Inclusive, que belo tênis, né? O NMDB3. Meu Deus do céu. 170 dividido por 2, time. Quanto é que dá isso aí? Hum, hum, hum. Meu Deus, hein? Então, por exemplo, esse NMDB3 aqui, que é animal, inclusive, vai ficar por 85 dólares. Em reais, mais ou menos. Eu até fiz a conta aqui pra ver certinho pra vocês. 425 reais, ok? Nesse tênis aqui. Então, esse 50% aqui já muda o jogo total, total, total. Tem muito tênis, ó. NMDB3 aqui tem vários, tá, time? NMDB3. Esse cara por aqui também, 85 dólares. 425 reais. Esse aqui, ó. Ainda mais barato. Vai ficar por 80 dólares. Mais ou menos aí uns 400 reais, tá? Nessa cor aqui no cinza. Ó, 150 reais. 50% de desconto no NMDB3, normal. Então, realmente, aí compensa bastante, viu? Meu Deus. Não acredito, time. Não acredito, velho. Estou decepcionada. Chateado. Chateado a palavra. Ó, o NMDB3, que eu experimentei, que vai ficar por 100 dólares, que eu mostrei pra vocês. Tá extremamente grande, moleque. Só tem no tamanho 12. Ah, não acredito. Pena, time. Que pena. Um baita tênis. Mas, enfim. Vamos dar um rolê, porque eu comecei agora só na Adidas. Já mostrei várias coisas pra vocês. Segura. Olha isso, time. Não dá pra acreditar, velho. Adidas Forum Low por 49 dólares. 49 dólares. Esse aqui tá com 20% de desconto, tá? Em cima desse preço. E esse cara por aqui, ó, já tá 49 dólares. Então, 50 dólares. 50 dólares no Fórum. Vai ficar quanto? 250 reais? Meu Deus do céu. E esse cara por aqui é ainda mais em conta. Olha isso. Fórum Midi preto e branco. Na verdade, branco e preto por 50 dólares. Time, é 250 reais nesse Fórum Midi por aqui. Você é louco. Você é louco. Animal, animal. Ó. Um monte de numeração. Tem o branco também. Opa, não tinha visto. Também tá time. Por 50 dólares. 250 reais no Fórum. Time, eu piro nesse tênis. Piro nesse tênis. É o Alpha Boost V1. Deixa eu vir pra luz aqui. Aí. Nossa, ele é muito louco. Esse aqui é branco com detalhezinho off-white por aqui. Sensacional, sensacional. Ele tá por 100 dólares, só que com desconto adicional de 50%. Então, vai ficar 50 dólares. 250 reais. Ele é muito confortável. É um baita tênis legal. Gostei, hein? Eu tenho um desse já, mas é daquela cor ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É dessa cor aqui, ó. Eu tenho exatamente esse modelo. E eu piro nele. Agora, tem dessa cor. Tem deste preto por aqui, que é muito bonito também. Tem dessa cor aqui, ó. Preto com azul e roxo. No branco que eu mostrei pra vocês também já. Tem nesse azul. Tudo 100 dólares, ó. Que vai ficar tudo 50 dólares, ó. Tá vendo? E tem no preto all black. Ó. Bonitaço também, hein. Só que esse aqui vai ficar 60 dólares, porque tá custando 120. Eita. Isso aqui, essa seção aqui, tá incrível, time. Ó. Ultra Boost Lite. Não tá entrando na promoção, mas 89 dólares. 90 dólares. Nesta cor aqui, hein. 90 dólares dá o quê? 90 vezes 5? 450 reais no Ultra Boost. Ó, sensacional. Tem essa cor aqui também. Pra quem curte tons pastéis. Ó, mais essa cor. Tem azul também, por 90 dólares. Ó. Azul com cinza. Sensacional. É um cinza meio off-white, né. Massa demais. Deixa eu ver por aqui. Aqui tem mais, ó. Tem mais. Ultra Boost Lite laranja. 90 dólares também. Nesse azul com laranja. Ó. Tudo 90 dólares, os Ultra Boost por aqui. Isso é muito massa. Muito massa mesmo. Comprei na Adidas. Tá aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. E o que aconteceu? Deu o desconto de 50% em cima do valor que eu gastei, né. Porque eu comprei os produtos que estavam fazendo parte dessa promoção. E aí com esse livrinho que a gente comprou por aqui, ó. A Carol mostrando pra vocês. O que acontece? É um livrinho de cupom de desconto que tem aqui no Sawgrass. Você paga 10 dólares e você tem desconto em praticamente todas as lojas. E aqui na Adidas a gente usou o cupom. Então se você gastasse mais de 150 dólares, você ganhava 30 dólares de desconto. Velho. Os produtos já estavam com 50% e a gente conseguiu utilizar o cupom em cima dos produtos que já estavam com 50%. Sensacional. Então realmente compensou demais. Já valeu a pena comprar o livrinho do cupom aqui. E é isso. Bora que bora agora. Aqui tem muito mais loja pra gente ver. E partiu. Essa loja aqui, Champs Sports. Eu já tinha vindo da outra vez no outro outlet, né? Que eu vim aqui em Miami. E é uma loja bem legal também. Tem bastante coisa de várias marcas. Multimarcas, tá ligado? Vamos entrar aqui e dar uma olhada se hoje tá legal, se hoje tá bacana. Enfim. Bora que bora. Ó. Eita. Logo de cara já tem uma prateleira por aqui, ó. Se liga. Com vários modelos da New Balance. E olha isso. New Balance 650 de cano médio. 49,99. 50 dólares nesse New Balance por aqui. 650. Bonito, né? Gostei. Achei um modelo interessante. Deixa eu ver, ó. 49,99 também nesse outro modelo é igual, né? É igual, é igual. Mas, ó. Ah, tem outros aqui, ó. Também, ó. Nessa outra Color Ray. 49,99 também. Bonito, hein? Diferente. Essa cor aqui. Realmente diferenciada. E se você vai pro 550, que é um modelo um pouco mais hypado, né? Que muita gente vai atrás, ó. 89 dólares. 99. 90 reais. 90 dólares, desculpa. 450 reais aí na faixa do 550 por aqui, ó. Tem outros Color Ray também. 10 dólares mais em conta, ó. 79 dólares. 79 dólares. 79 dólares. 79 dólares também desse 550. Enfim. Bacana. Ó, esse aqui tá quanto? Esse tá o preço cheio. 120 dólares. Neste cara por aqui. Tem mais um 550, ó. All Black. 79 dólares também. Nos New Balance bem... Com preço bem atrativo. Aqui na Champions Sports. 100,5. Nessa primeira prateleira da loja. De cara. Tem até 3, 2, 7, ó. Por 90 dólares também. Na faixa aí dos 450 reais. Enfim. Legal, hein? Bem legal. Não, isso aqui tá incrível, time. É 39 dólares no Ultra Boost. É isso mesmo? 39 dólares. Ele era 190 dólares. Olha isso. Meu Deus do céu. Esse é o Ultra Boost de 22, tá? Nesta Color Ray aqui, que é preto com verde-limão. Tem nessa outra Color Ray aqui, ó. Nesse verde-limão com preto agora. Mas 40 dólares, time. É tipo... 200 reais. 200 e poucos reais. Meu Deus do céu. Ultra Boost realmente muito em conta por aqui, viu? Eu tô impressionado nesses dois modelos, porque olha... Meu Deus do céu. Esses aqui realmente chamaram a atenção. É isso, time. Fãs. SK8 High por 30 dólares. 29,99. Meu Deus. Tem esse outro modelo também por aqui, ó. Deixa eu ver quanto ele lhe gostava. SK8 High tava por... Tava por 85 dólares. Agora 29,99. 30 dólares. 150 reais pra você garantir aí um Vans SK8 High. Caramba, velho. Tudo bem que são cores diferenciadas, né? A gente tem aqui nesse bordô com azul, nesse azul com preto, nesse amarelo. Mas enfim, 30 dólares. Realmente chama bastante atenção pra quem curte esse modelo, tá? O preço normal dele, ó. 75 dólares no modelo clássico, que é o preto e branco, ok? 29 dólares também nesse Vans aqui, ó. Que é o Old School Reflect quadriculado, né? 30 dólares. 150 reais aí na faixa. Você vai desembolsar pra ter esse Old School aqui na Champs Sports do Sawgrass Mills em Miami. Olha isso, time. Esse aqui é um tênis recente até, viu? Que é o Puma Slipstream. 39,99. 40 dólares. Na faixa aí dos 200 reais, mais ou menos. O Puma Slipstream. Tem branco e preto. Ele custava aqui, ó. 85 dólares. Agora tá por 40. 39,99. Meu Deus do céu. Muito em conta, time. Muito em conta mesmo. Essas lojas multimarcas aqui, time. Tem várias, tá? Tem várias. Mas realmente essa Champs aqui foi a que mais se destacou. Até as que eu visitei hoje. As outras não estavam tão legais, entendeu? Realmente a Outlet da Adidas, a Outlet da Nike, as lojas, as marcas próprias, né? Tavam realmente bem mais interessantes. Mas essa Champs aqui foi bom. Enfim, continuemos no rolê. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Como eu falei pra vocês, é só uma ala do Outlet, tá? As outras quatro alas, né, amor? Mas outras quatro alas que a gente não passou ainda hoje. Que com certeza não vai dar tempo hoje. Mas a gente já marcou pra vida hoje e amanhã aqui no Sograss. Porque realmente é gigante. Gigante. Vamos seguir. Vamos seguir. Time, olha o que tem aqui no Sograss. Nesse Outlet por aqui, ó. Primark. Deixa eu virar o que eu me lembro pra vocês. Ó. Primark. Olha o tamanho dessa loja. Parece ser gigante. Gigante, gigante, gigante. Eu fui nessa loja em 2018, em Manchester. E quando eu fui, eu simplesmente pirei nas opções. Tinha muita coisa, muito, muito, muito em conta. Tipo roupa a três libras, né? Que era em Manchester. Tênis a dois. Mano, era bizarro. Bizarro. Vamos ver se a Primark aqui nos Estados Unidos, aqui do Sograss, também é bacana. Olá, time. Entramos na Primark aqui. Temos essa camisa por aqui, ó. Canelada. Tipo de veludo, tá ligado? 26 dólares. Achei um preço razoável. Dá mais ou menos uns 110 reais por aí. 120. É, mais ou menos por aí. No Brasil é mais ou menos isso também. Em loja de departamento, tá? Mas enfim. Tem nessa cor aqui, no Off-White. Tem nesse laranja queimado por aqui também, 26. E tem também no azul, ó. No marinho. Canelada também, tá? Mesmo valor. 26 dólares. É, já vimos que não é tão em conta quanto quando eu fui em Manchester, né? Mas, vamos dar um rolê. Acabei de chegar também, né? Calma, colorau. Calma. Ótimo. Essas aqui são legais, hein? Bermuda com textura. Tá vendo, ó? Ela tem uma textura aqui no tecido. Tanto assim, como assim também, ó. Gostei, hein? Essas aqui são legais. Na faixa, essa aqui, ó. Esse modelo por aqui, 14. 14 dólares. E este daqui, 16 dólares. É que a bermuda tá tudo dobrada estranha. Eu não consigo mostrar pra vocês direito, tá? Mas, enfim. Acho que dá pra ter uma noção, né? Mais pela textura que realmente as peças texturizadas estão bastante em alta e tudo mais. E a gente vê aqui na Primark também algumas bermudas bem interessantes. Ótimo. E tem várias jaquetas Varsity por aqui. É... Licenciadas pela NBA, tá? Aqui na Primark, 65 dólares. Vai dar mais ou menos uns 300 e poucos reais, tá? Pra quem curte, né? Esse estilo. Realmente peças aqui, ó. De qualidade, tá? Ó. Jaqueta pesadona. Realmente com uma estrutura bem interessante. Milwaukee Bucks. Tem também Toronto Raptors. Ó. Tem ali também outros modelos. Deixa eu ver. Brooklyn, New York. Essa é bonita, hein? Ups. 65 dólares também. Todas elas, ok? Massa, hein? Ó, Chicago Bulls. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Chicago Bulls é toda preta. Caramba. Pesadíssima essa, hein? Ó o Black do Bulls. Se eu acho mais alguma, aí eu compartilho com vocês. Mas, enfim. Pegamos opções bem interessantes dessas licenciadas por aqui da NBA. Achei mais aqui, ó. Boston Celtics. Mais um modelo aqui que eu encontrei. Acho que é isso. Porque essa aqui é do Dragon Ball. Aí já é outra vibe. Mas, enfim. Licenciada também. Boston Celtics. Legal, legal. Ó. Tem alguns coletes buffers. Interessantes por aqui que eu achei bonito. Diferenciado, na verdade, ó. Por 30 dólares. 150 reais, mais ou menos, tá? Tem nesse aqui. Nesse cinza com preto. Que eu achei legal também. Mas esse aqui eu achei mais diferenciado ainda. Pela cor. E trouxe mais tão terroso, né? Com preto. Achei bem bonito esse aqui. Aí tem esse aqui também, ó. Nesse verde. Nesse outro verde também. Esse aqui tá... Opa! Esse aqui tá mais barato, Timer. Ah, é mais fino, ó. 16 dólares, tá? Mas é mais fino. Não é tão estruturado quanto esse daqui. Ok? Mas esses aqui são mais baratos, então. Tanto esse quanto esse. Quanto... Vou derrubar tudo aqui? Não. Quanto esse preto também. Ó. 16 dólares. E tem também no laranja. Show? Pra quem curte essa vibe buffer aí, ó. Uma opção legal, né? Ou por 30 dólares, 150 reais. Ou por 16 dólares. Que aí você vai pagar o quê? Uns 60 e pouco, 70 reais. Ok? Nossa peça por aqui, Timer. Jaqueta Monster Puffer. Marrom. Achei muito bonita a combinação de cores por aqui. Realmente uma peça de destaque. E, ó. 35 dólares. Uma jaqueta assim. No Brasil, em loja de apartamento. Vai pra faixa de uns 300 reais, mais ou menos. Por aí, né? Aqui, 35 dólares. Eu escolhi mais ou menos uns 170, 160 e poucos. Algo nesse sentido, tá? Achei essas outras jaquetas por aqui também, Timer. Puffer também. Tá muito em alta a Puffer, pelo visto, né? E essas aqui, ó. É meio camuflado, marmorizado. Tá vendo? Ó. No destaque por aqui. Por 30 dólares. Na faixa de 150 reais por aí, tá? E é realmente uma jaqueta estruturada. Tipo uma Monster Puffer por aqui. Ok? Essa eu achei bem bonita. Bem bonita mesmo. Essa eu achei legal. Mas eu acho que essa se destacou mais, né? Principalmente por esse marmorizado aqui. Essa é uma jaqueta branca com cinza e preto. Enfim. Achei bem legal esta peça. Show? O provador é bem pequeno por aqui, Timer. Mas enfim. E não facilita muito por causa da luz. Mas vamos lá. Ó. Essa jaqueta por aqui que eu comentei ali com vocês. Que eu mostrei pra vocês. Vestiu certinho, hein? Baita peça. Agora a gente tá vendo bastante jaqueta por aqui. Porque vai entrar o inverno, né? Vai entrar o frio aqui nos Estados Unidos. Então tem bastante opção em jaqueta. Mas essa aqui eu achei bem massa. Bem massa mesmo. Isso é do Bulls também pra compartilhar com vocês, ó. Mas eu acho que tem que ser um tamanho a mais, viu? Achei que ela ficou um pouco apertada. Tá limitando um pouco meus movimentos. Eu peguei no G. Então eu terei que ser no GG. Mas só pra vocês verem como é que fica no corpo por aqui. Uma jaqueta de presença, né? Ó. Tá vendo? Bem estruturada. Bacana, né? Veste bem também. Fica com shape bacana. Show demais. Kit May trouxe a bermuda texturizada de 14 dólares. Ela é legal. É bonita. Mas eu achei que ela não vestiu tão bem assim. Achei ela um pouco desmeninguida, sabe? Não é tão estruturada. Enfim. Ó. Quando você fica de pé, não fica num caimento tão bacana no corpo, sabe? Ela meio que entra assim atrás da perna. E fica meio estranho. O caimento. O caimento, não gostei muito. 14 dólares não rolou pra essa bermuda. Mas enfim. Kit May, voltamos pro Sawgrass Mills Outlet aqui. E a gente veio, entrou pra uma entrada que a gente não conhecia ainda. E ficamos de cara com essa loja por aqui. Que chama Last Call. O que que é a Last Call? É uma loja enorme de departamento. Olha isso. Olha o tamanho dessa loja. Muito grande realmente. Só que só de marca de luxo. Só grife. Por exemplo, na parte dos calçados por aqui. Aí tem calçados do Off-White. Calçados da Versace. Calçados do Outlet e Gabana. Etc. 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 Ó. Por exemplo, o Versace Odisseia. Que esse tênis aqui é muito massa. Eu não gosto muito dessa cor. Mas enfim. Só pra vocês terem noção do preço. Ó. Ele tá custando 427 dólares. Tá? 427 dólares. Só que tem mais 30% de desconto. Ó. Versace com 30% off em cima do preço da etiqueta. Então vai ficar mais ou menos uns 300 dólares esse tênis por aqui. 300 dólares. 300 vezes 5 dá mais ou menos o quê? 300 vezes 5? 1.500 reais. 1.600 reais mais ou menos. Tá? No Brasil. Um tênis desse. Versace Odisseia. Na Farfetch. Por exemplo. Tá custando mais ou menos uns 4. 5 mil reais. Pra vocês verem então a diferença. Ok? Só que realmente tem nas cores que não me agradaram muito. Tá? Nesse verde. Nesse azul. E nesse amarelo. Curiosamente a bandeira do Brasil aqui, né? Mas enfim. Só pra vocês verem. Tem outras coisas aqui também da Versace. Mocassim. Sapatos. Outros tênis. Vamos ver por aqui. Chinelo também da Versace. Nenhum outro modelo me agradou mais tanto do que o Odisseia. Esse aqui é diferente também. Legal, né? Quanto tá esse aqui? Vamos ver. Não dá pra ver o preço? Dá. Nossa. 950 dólares. Como eu tinha mostrado pra vocês, ó. Off-White também tem por aqui. Na Last Call. E também com 30% off extra. Do preço da etiqueta, tá? Então, por exemplo. Esse cara por aqui, ó. Da Off-White. Pra vocês terem uma ideia. 420 dólares. Vai ficar mais ou menos aí uns 300 dólares, tá? Na faixa de uns 1.600 reais. Mais ou menos. Este tênis por aqui também. Da Off-White. Show. Aí tem outros modelos por aqui. Olha esse que é diferentão. Ó. Massa, hein, velho? Diferentasso. 245 dólares. Mais 30% em cima desse valor por aqui. Pra quem curte essa vibe de sapato com o seu lado casual também, ó. Olha esse Off-White por aqui, ó. Isso é massa, hein? Bonitão. 450 dólares. Mais 30% de desconto em cima desse preço. Ok. Tem esse outro modelo aqui também. Que esse aqui eu já não curti muito. Tem algumas botas ali. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem esse tênis aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Quanto? 237 dólares. Coloca 30% em cima, tá? Tem também este cara por aqui. Essa bota branca. Essa bota branca é diferenciada, hein? Ó. Diferenciadíssima. Tá quanto isso aqui? Deve estar bem caro. Vamos ver. Mas tá aqui não, ó. 255 dólares, quer dizer. Tá caro, mas enfim. Perto dos outros tênis, né? 245 dólares com 30% off, tá? Então pra quem curte botas brancas, tem essa aqui da Off-White. Chinelo também, ó. Chinelo de pelo sintético. Enfim. Tem alguns outros modelos de botas também. Chelsea Booty. Bota Curturno, ó. Vamos ver quanto é que tá custando uma aqui, ó. 514 dólares. Coloca 30% off em cima dessa bota. Modelo Chelsea. Enfim. Alguns modelos diferenciados. Off-White. Olha o tamanho da loja, ó. Tudo grife. Tudo grife. Tudo saldo de grife. Muita coisa, hein? Meu Deus do céu. Olha o que tem aqui, time. Alexander McQueen. Olha só. Modelo oversized. Esse aqui é diferenciadíssimo. Ensolado translúcido. Vocês estão ligados nesse tênis, né? Enfim. Quem acompanha uma chamada aí sabe. O Ferracino Impulse, né? Que é inspirado aqui no Alexander McQueen oversized. Olha aí. Só com cristal aqui, tudo mais. Isso aqui bem diferenciado. 517 dólares. 30% extra no Alexander McQueen também, tá? Modelo oversized por aqui. Esse aqui eu achei bem diferente, hein? Bem diferente mesmo. Chama bastante atenção. Olha. Não tô conseguindo nem pegar o tênis. Pera aí. Ele é um tênis mais casual, né? Não é uma silhueta mais casual, na verdade. Só que o solado dele é extremamente robusto, extremamente esparramado, ó. Dá pra vocês verem. Realmente por isso que ele chama oversized. Esse aqui tá custando 1.200 dólares, time. 1.200 dólares. Coloca 30% em cima, mas enfim. É o mais caro dos que eu vi até agora, hein? Esse Alexander McQueen por aqui. Caramba, velho. 1.200 dólares. Caro, hein? Caro. Enfim. Vamos dar um rolê aqui, ó. Que tem também algumas coisas nas araras aqui, tá? Nos paredões aqui. Vamos ver se tem coisa boa. Esse tem uma mesa aqui só de Divanty, time. Ó. Vários modelos da Divanty também. Com 30% off extra. Em cima do valor da etiqueta. Tem uns modelos bem diferenciados por aqui. Olha esse. Ó. Caramba, velho. Não achei legal. Não usaria mais. Registrando pra vocês. Esse aqui também. Mais Dead Shoe, né? Enfim, quanto é que tá custando isso aqui? Vamos ver. 925 dólares. É isso mesmo? Não, não, não. 453 dólares. Ok. 453 com 30% extra. Olha esse. Olha que doideira. Deixa eu ver o preço. Esse aqui não tá rolando o preço. Tem outro pé aqui. Vamos ver. Tá cortado também? Não. 392. 392 dólares. Diferenciado. Diferenciado. O time é diferenciado. Tem que segurar o estilo pra usar a maioria dessas coisas por aqui. Balenciaga, time. Com 30% off em cima do preço de etiqueta também. Olha o modelo que tem aqui, ó. Triple S, moleque. Nessa cor aqui, ó. Nesse tom terroso. Ia. Caramba. Vamos ver quanto é que tá? Cadê o preço? 460 dólares. Mais ou menos uns 2 mil reais aí. Coloca 30% off em cima. Você vai ter o valor final do Balenciaga Triple S. Só tem nessa cor, tá? Tem os outros modelos. Ah, não. Tem esse aqui também, ó. Branco com detalhes aqui do logo da Balenciaga. Mas esse aqui só tem no 46 e no 45, pelo que eu tô vendo. Esse aqui tá 495 dólares. Nesse Balenciaga Triple S por aqui. Show. Aí tem outro modelo aqui também. Vamos ver. Esse cara tá sem preço. Deixa eu ver nesse pack, ó. 526 dólares. Ok. Isso, time. Fica o registro que eu nunca tinha visto algo nesse sentido em uma Outlet. Pela primeira vez eu entro e vejo essa last call por aqui. Realmente uma loja pra quem curte, né? Essa vibe de grife, marca de luxo, etc, etc, etc. É uma loja bacana. Eu, a maioria dos modelos que eu mostrei pra vocês, eu não usaria, tá? Só ali algum outro, um outro ali e tudo mais. Mas enfim, fica o registro pra vocês. A loja é essa aqui, ó. Aqui, ó. Last call. Neyman Marcos. Last call. Bem grande, bem grande. Bacana. Já que eu estava falando de luxo pra vocês, time, é aqui na parte do lado da last call tem a parte externa do Outlet, aqui do Sogress, tá ligado? E tem, tipo, todas as lojas, todas as grises que vocês possam imaginar. Por exemplo, não sei se dá pra vocês verem por aí, mas vamos lá, ó. Por exemplo, tem Prada ali. Ó, acho que dá pra vocês verem, né? Armani. Aí tem Gucci do lado. Versace. Tem todas, tem todas. Aqui tem o quê? Theory, Montclair. O que mais? Michael Kors, Dolce & Gabbana por ali também. Então tem um boulevard externo enorme por aqui. Só os carrinhos, ó. Só os carrinhos aqui estacionados. Lexus, Mercedes e aí por aí vai. Volvo. Enfim, tem Burberry por ali também. Tem muita coisa. Flipkline. Muita coisa bacana por aqui. Pra quem curte realmente mercado de luxo, mercado mais da alta costura. Ok? Massa, massa. Boa, time. Chegou o momento de mostrar as minhas compras nesse Shopping Day no Só Grass Mills. Só Grass Mills. O maior outlet que eu já fui na minha vida aqui de Miami. Começando pela Nike. Tive que comprar, né? Não teve como. Air Force One All Black Midi por 69 dólares. Ele custava 99 dólares, tá? Aí eu peguei o desconto lá de 30 dólares e ficou 69. Sensacional. Tá precisando desse modelo aqui. Eu já tive dois desse cara por aqui. Exatamente igual. E realmente precisava renovar o meu sneaker. O meu Air Force Preto. Na Nike também, eu comprei meias. Esse aqui no pack com 3 tatmeias. 3 meias então. Dica no alto preta. Este foi 22 dólares. Não. 18 dólares. Desculpa. 18 dólares lá na Nike. Ok? Não tava tão em conta assim a preta. Já em compensação. A branca. Cadê o preço? Foi 28 dólares no pack com 6, tá? Eu uso essas meias praticamente todos os dias. Elas são muito boas. No Brasil, a última vez que eu comprei no pack com 3, se não me engano, foi mais ou menos uns 120, 130 reais. Acho 150 reais. E nesse pack com 6 aqui é muito difícil de encontrá-lo no Brasil. Principalmente na cor preta, tá? Eu encontrei acho que em 2021, se não me engano, na Sky Skate Rock. E tava aí na faixa dos 160, mais ou menos nesse sentido. Ok, time? Show de bola. Lá na Adidas, eu comprei este cara por aqui, ó. Não teve como. 50 dólares. Ele custava 100 dólares na loja, tá? Que é o Alpha Boost. Mas aí entrou na promoção de 50% off e ficou por 50 dólares. Na faixa aí dos 250 reais nesse tênis animal que eu simplesmente piro nesse cara por aqui. Também comprei na Adidas, ó. Pack com 6 meias da marca, tá? Vem 3 brancas e 3 pretas. Da Originals, linha Originals. Isso aqui é muito difícil de encontrar no Brasil, mas é muito difícil mesmo. Quando chega, esgota rapidinho, tá ligado? E eu paguei 20 dólares. Foram 20 dólares nesse pack com 6 meias. A última vez que eu tinha comprado um pack assim, com meias da linha Originals da Adidas, foi quando eu vim aqui para os Estados Unidos, em Nova York, em 2018. Final de 2018, por lá, eu consegui encontrar no Outlast da Adidas também. E aí agora, renovei as minhas meias. Ok? Aí, eu vou comentar também aqui, ó, que eu comprei o perfume. Eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar para vocês no vídeo que vai sair no Homem Cheiroso, tá? Desse rolê também, procurando perfumes aqui em Miami, que eu gravei também para o outro canal, para o Homem Cheiroso. Se você ainda não está inscrito, bora se inscrever. Perfumes masculinos e ponto final, o novo canal do Coloral. Lá no Homem Cheiroso eu só falo sobre perfumes masculinos. Enfim, eu comprei lá no Só Grass Mills também, no Outlet, este cara por aqui, Valentino Woman, Born in Roma. Inclusive, é o perfume que eu passei hoje aqui para ir para Orlando, tá, Timê? Ó, eu nunca vi no Brasil, muito difícil, na verdade, de encontrar no Brasil. Deve ter em algum lugar, mas enfim... Que delícia, que delícia. Valentino Woman, Born in Roma. Este cara, ele estava custando 79 dólares no quiosque de perfumes que eu comprei lá no Só Grass Mills, tá? Em outros lugares, em outras lojas lá do Outlet, ele estava custando na faixa dos 89 dólares também. E aí, nesse quiosque de perfumes, se não me engano, para o Fragrance Outlet, alguma coisa nesse sentido. Nesse quiosque de perfumes que eu comprei lá no Só Grass, eu cheguei, perguntei o preço, vi o preço, 79 dólares. Eu falei assim, ah, não vou levar não, não vou levar não, 80 dólares. Não achei um preço tão em conta assim. Aí eu estava indo embora, né? Aí o cara me chamou de volta e falou, opa, vem cá, vem cá, brasileiro, vou, 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 comecei a trocar uma ideia comigo. Ó, te faço por 69 dólares. Então, ele deu um desconto de 10 dólares no Born in Roma, no Valentino por aqui. Aí, ao meu ver, compensou, Timê. Ficou na faixa aí dos 70 dólares, mais ou menos, né? 350 reais, mais ou menos, neste perfume, nesse cara por aqui. Aí eu gostei, aí eu gostei bastante. Então, é isso, Timê. As minhas outras compras aqui, as outras coisas que eu comprei, foram na Ross, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí em breve, lá no vídeo que eu gravei na Ross, Grass for Less, que é uma loja popular aqui dos Estados Unidos. Vai sair no próximo, daqui dois dias, mais ou menos. Então, fiquem ligados, ok? Então, essas foram as minhas compras no Só Grass Mills. Vocês viram que realmente é demais o Outlet, é muito grande, tem muita opção, tem muita coisa lá. É gigantesco. A gente foi em dois dias, tá? Então, nós separamos dois dias quase que inteiros para ir por lá. E mesmo assim, a gente não conseguiu ver todas as lojas. A gente não conseguiu ver todos os lugares do Outlet. Outlet, realmente é um rolê que demanda tempo, demanda paciência. Você tem que ir com o tempo lá no Só Grass. Uma tarde, um dia, não vai ser o suficiente. Você vai precisar de mais. Real, Timê. É muito grande. Espero que vocês tenham curtido esse rolê, esse Shopping Day Macho Moda no Só Grass Mills. O maior Outlet que eu já fui na minha vida. E até o próximo vídeo, Timê. Se inscrevam aqui no canal, se inscrevam aqui no Macho Moda. Deixem aquele like embaixo no vídeo. E até a próxima. Valeu, Timê. E eu fui!